Boa tarde Aline. Boa tarde. Gente, olha só, vocês estão tanto com o áudio quanto com o vídeo liberado, então quem quiser pode abrir câmera, pode participar, não tem problema nenhum, tá? Quero mais é que participe. Ah tá, por isso que eu tô fazendo esse teste aqui, que apareceu essa mensagem, nunca havia aparecido, eu tô entendendo o que que se trata. Obrigada. Nada. Gente, então meu nome é Aline Afonso, eu sou médica intensivista, sou titulada pela MIB, eu fiz cuidado paliativo pelo Einstein, fiz pelo Instituto Paliar em São Paulo também, e hoje eu sou gerente médica da terapia intensiva do Hospital São Lucas Copacabana. Acho que muita gente já me conhece, quem circula pelo hospital, me conhece porque eu trabalho no hospital há muitos anos, e sempre fui uma pessoa muito relacionada a esse tema aqui, que foi um conhecimento que eu busquei já, deve ter aí uns 10, 15 anos atrás, tá bom? Então eu vou começar, conforme as pessoas forem entrando, que fiquem à vontade também para participar. Vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Bom, eu quero falar um pouquinho da evolução da saúde, da atuação, não é só do médico, né? Na verdade, a atuação dos profissionais de saúde ao longo dos anos. A gente lá atrás, né? Lá nos primórdios da medicina, a gente tinha um médico soberano no cuidado, não se falava em equipe multi, né? A gente quase não falava nem em internação hospitalar praticamente, né? A gente falava em casas onde se internavam pacientes para cuidados específicos, mas com muito pouco recurso. E o que a gente foi ganhando com o tempo, com tecnologia, foram medicações, máquinas, né? Substituição temporária de órgãos e sistemas, máquinas de diários e ventilação mecânica. E quanto mais tecnologia a gente foi colocando, parece que mais a gente foi perdendo daquela relação que existia lá atrás do cuidado. Daquele cuidado humanizado, da proximidade, da intimidade, da troca das histórias pessoais, né? Então, foi ficando cada vez mais impessoal esse cuidado. Em algum momento, alguém olhou para isso tudo e falou assim, peraí, a gente passou a cuidar de doenças e não de pessoas. E veio um movimento grande aí de humanização. Me lembro desse movimento de humanização que deve ter mais ou menos uns 10 anos que começou a se falar muito nisso. E isso veio para dentro dos hospitais com muita força. É um movimento que ainda existe, né? A gente ainda não conseguiu fazer esse movimento por completo. Então, eu falo que são as ondas dentro da medicina como se fossem modas, né? São coisas que são lançadas quase que a cada 2, 3 anos, vem uma moda nova dentro do cuidado médico. Então, veio essa questão da humanização, com cuidado agora centrado na pessoa e não na doença. Nessa época, começaram a aparecer uns filmes e aí tem o filme do Pat Adams, que mostra lá aquela coisa de não falar mais o número do leito ou não se relacionar à doença, e sim ao nome do paciente. Um cuidado muito mais carinhoso. E aí, depois de vir a onda da humanização, as pessoas começaram a olhar para isso tudo. Mas também não adianta eu ter um hospital ultra, super, hiper, tecnológico, um cuidado carinhoso, humanizado, respeitando os valores da pessoa. Se eu não tenho processos dentro do hospital, se o hospital não é bem administrado, se eu não consigo garantir que vai chegar a medicação certa para o doente, certo na hora certa, se eu não consigo garantir que uma cirurgia vai transcorrer da forma correta, com todos os itens previstos do início ao final do processo cirúrgico. E aí começa a vir a onda da qualidade e segurança, que trouxe aí os processos de acreditação, fluxos, avaliação de falhas, possibilidade sempre de melhorias, e começaram a comparar, inclusive, a gente com um avião sendo dirigido, tudo aquilo que era checado para a gente tirar um avião do solo. E aí olham de novo para esse sistema todo, e agora a gente já está fazendo isso tudo, eu tenho pacientes que passam pelo hospital com menos falhas assistenciais, pacientes que não estão morrendo por conta de erros assistenciais, e sim por conta das suas doenças, mas no entanto, muitas vezes eu tenho internações super prolongadas com pacientes que definham ao longo da internação, que perdem massa muscular, que perdem capacidade funcional, ou doenças que são exaustivamente tratadas com verdadeiras distorções de tratamento com pacientes sendo mantidos vivos à base de muitos exageros. E aí dentro desta mesma fase, a gente está falando tanto da questão hoje muito viva da reabilitação, quanto do cuidado paliativo. Então, em um determinado momento, a gente olha para o paciente e fala assim, eu quero trazer de volta para a sociedade o mesmo indivíduo que entrou no hospital, com a mesma capacidade funcional. O paciente que entra andando, eu quero que ele saia andando. O paciente que entrou aqui acordado, super consciente, eu quero que volte para casa mastigando, comendo, andando, falando da mesma forma que entrou. E se isso não foi possível, ou se eu tenho uma doença que seja tão avançada, que eu não vou ter mais qualidade de vida, que a gente também entenda que existe uma limitação terapêutica atrelada a esse quadro clínico. Então, isso para mim faz parte do cuidado humanizado, porque significa que a gente está olhando para a pessoa, né? E que a gente está se importando com o produto final que a gente gera. E que a gente está preocupado agora, desde lá no início, quando o paciente entra, eu conhecer verdadeiramente ele, os seus valores e a forma como ele vivia, né? Para que eu traga um bom resultado lá no final. E agora a gente começa a falar do cuidar da saúde, além das paredes do hospital. Então, o paciente sai do hospital com um plano terapêutico em mãos. Muitas vezes sendo acompanhado por um ambulatório que pertence ao próprio hospital. E para quem não sabe, o São Lucas faz isso. A gente tem um ambulatório lá na Gávea, onde a gente cuida dos pacientes pós-alta, onde tem várias especialidades, onde tem exames, que é uma preocupação que a gente tem de manter o mesmo cuidado para que esse paciente não reinterne. Bom, e aí vem a definição do que é paliar. Paliar, se eu for olhar lá no dicionário, é tornar menos intenso, é atenuar, é abrandar, é amenizar. E quando eu falo de cuidado paliativo, eu estou falando do cuidado centrado no paciente na família, que otimiza a qualidade de vida, antecipando com o planejamento, prevenindo e tratando o sofrimento. O cuidado paliativo em todo o contínuo da doença, ele envolve abordar necessidades físicas, intelectuais, emocionais, sociais e espirituais, e facilita a autonomia do paciente com acesso à informação e escolha. Gente, não existe escolha se não tem conhecimento. Então, a gente não pode falar que alguém tem direito a alguma escolha se ele não sabe exatamente aquilo que está acontecendo com ele, se ele não sabe quais são as consequências das escolhas. Então, não existe escolha sem conhecimento, não existe autonomia sem conhecimento. Vocês vão ver algumas outras definições de cuidados paliativos por aí, que falam muito em doença ameaçadora de vida. Eu fiz uma careta quando falei, isso não tem nada de errado não, tá? Doença ameaçadora de vida sim, mas quase todas são em alguma fase. Serão, então, eu passei a não usar mais esse termo, mas não tem nada de errado nele, tá? E pode ser que eu use ao longo da nossa conversa. E não tem como eu falar de cuidado paliativo se eu não falar um pouquinho da Cicely Saunders. Então, essa senhorinha aí com essa carinha simpática, com esse sorriso macio, nasceu em 1918 na Inglaterra e morreu em 2005. Ela teve uma vida na Inglaterra voltada totalmente para a livre do sofrimento humano. Ela começou como assistente social, resolveu fazer enfermagem ao longo da vida e depois foi fazer medicina. E ela funda, então, o Hospice, o San Christopher, onde ali ela cuidava de pacientes em estado terminal com doenças muito avançadas. E aí ela falava, ao cuidar de você no momento final da vida, quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento da sua vida e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para você viver até o dia da sua morte. Se a gente prestar atenção nessas palavras, o viver até o dia da sua morte é super importante, porque tem gente que morre no momento do diagnóstico. Naquele momento ali a pessoa já se enterra, não é assim? A gente escuta muito falar isso, até numa questão quando não querem que a gente divulgue para o paciente a condição real dele. Não é nada disso. Se isso bem trabalhado, se bem falado, se bem compartilhado, quando a gente fala da possibilidade do diagnóstico, quando a gente fala sobre as possibilidades de tratamento, a gente está oferecendo oportunidades das pessoas fazerem várias escolhas, inclusive não só escolhas de tratamento, não. Decisões referentes à vida pessoal de ordem prática. Então, pensar muito quando alguém propor que a gente não tem que contar alguma coisa para alguém referente à doença. É muita covardia, né? Bom, e aí o adoecimento, né? Então, a questão, a grande questão do adoecimento é que quando o indivíduo adoece, os medos e angústias que ele tem diante da doença, além de poder levar a quadros depressivos, pode afastá-lo de uma série de questões da sua vida pessoal, inclusive das suas vidas de relação. Esse paciente passa a perder a identidade, principalmente quando ele entra dentro de um hospital, quando ele coloca um avental justo de um hospital e ele tira a sua roupa, onde ele vai ser chamado lá pelo seu nome, que às vezes não é assim que ele é tratado no seu dia a dia, onde ele perde o contato com as pessoas com quem ele trabalha, por exemplo, diariamente. Parece bobagem, gente, mas quem em algum momento ficou internado por um tempo um pouquinho mais longo, sabe o que é isso, assim. É você entrar em um lugar onde ninguém te conhece, onde no máximo vão saber qual é o seu nome, mas não sabem quem é a pessoa. E quando você está falando disso, dessa situação diante de um doente, com uma doença grave, em que ele vai internar, às vezes não só uma vez, mas várias, isso é também um motivo de sofrimento. Então a gente tem uma imensa necessidade de resgate de valores, às vezes até por questões de dar paz mesmo para a pessoa diante das escolhas que ela faz e para isso a gente precisa ter conhecimento da história pessoal. E a gente só conhece saber a história pessoal de alguém se a gente tem envolvimento, se a pessoa confia na gente, se a gente cria elos, vínculos que trazem um tratamento que eu acho que além de mais humanizado, ele é infinitamente mais completo. Então o cuidado paliativo não é apenas um cuidado humanizado, ele exige conhecimento técnico, comunicação eficiente 360 graus. Quando eu falo 360 graus, na verdade eu estou querendo dizer que a comunicação tem que ser eficiente da equipe de saúde como um todo entre si, porque a gente precisa caminhar numa mesma direção e eu preciso de todas as especialidades e da equipe multidisciplinar, como também da gente com a família, da família com a gente, a gente com o doente, do doente com a sua família. Então é um grande exercício de comunicação. E além disso, porque a gente vê muito ainda o cuidado paliativo como se fosse uma especialidade, que aliás não é uma abrangência, é como uma coisa muito romantizada, vamos fazer casamento dentro do hospital, vou trazer o ursinho que ele guardou da infância agora nesse momento, vou botar ele para comer a comida da vovó. Então, não é só isso. Não é só isso. Isso tudo é bacana? Isso tudo é bacana. Mas isso tudo é muito romântico e nem sempre é possível que a gente faça absolutamente tudo que a gente gostaria de fazer para todos os doentes. Mas você olhar para a pessoa como pessoa, você dedicar atenção, você ter uma escuta ativa, você se mostrar disponível, disposto, você tocar na pessoa e falar assim, pode contar comigo, está aqui o meu telefone, você pode me ligar, eu vou acompanhar você, mesmo não sendo especialista da sua doença, mas eu sou o seu médico de referência, eu vou estar com você do início ao fim. Você pode me ligar a qualquer hora, eu vou te acompanhar numa consulta ou darei todas as informações que forem necessárias. Essas pequenas coisas fazem muito diferente. Mas quando a gente está falando de cuidado paliativo, além desse cuidado humanizado, a gente também está falando de alocação adequada de recursos. Então é você ter um leito de CTI disponível para o paciente que precisa de CTI e se for possível aquele paciente não ficar no CTI, você colocá-lo no quarto de forma adequada, com uma equipe adequada, com ele se sentindo seguro. Assim como a gente otimizar o uso de antibiótico, usar antibiótico naquele paciente que precisa usar antibiótico e não mais saindo, fazendo antibiótico, escalonando antibiótico de forma absolutamente irracional. Então a gente também está falando de alocação de recursos. Quando a gente agora passou pela pandemia, ficou muito evidente que nossos recursos são finitos. E a gente precisa tratá-los com muita eficiência. A gente precisa escolher o que a gente vai fazer para quem. Então, além da beleza do cuidado humanizado, existe uma ordem prática importante, mundial. A gente tem uma crise acontecendo no mundo inteiro. se a gente não tiver um pouco mais de consciência nos nossos gastos, esse sistema todo vai ruir. Já mostrou para a gente que não é possível. A gente vê pelas reformulações de INSS, etc., envelhecimento da população. Então a gente precisa estar um pouco mais consciente. Então lá naquela trajetória hoje do profissional de saúde, tem lá uma visão de gestão que a gente tem que ter. todos têm que ter. E antigamente o médico era dito como o cara que era o médico não sabe de nada, não sabe nem o que está acontecendo no mundo. O médico é muito estudioso. Infelizmente, não podemos ter agora a nossa dedicação exclusiva ao conhecimento só da medicina. A gente tem que ter uma visão holística. Não sei se, infelizmente, talvez a cabeça mais expandida seja muito melhor para todo mundo. Mas é super importante que a gente tenha esse olhar. não querendo tirar o lado bonito do tratamento paliativo, mas a gente também tem que olhar de forma prática, muito consciente. E quem são os pacientes que devem receber cuidados paliativos? Então são os pacientes com doenças crônicas avançadas, os portadores de demência, que não deixa de ser uma doença crônica avançada, mas eu coloco a parte porque chama a atenção. Os pacientes com câncer, que é o que a gente mais facilmente fala de cuidado paliativo, inclusive com facilidade extrema. Falou que tem câncer, a gente já pensa em cuidado paliativo, a gente vai conversar sobre isso ao longo dessa conversa. E todo paciente por enquadrado, provável óbito em até um ano. Então esses são os principais. E aí a gente tem esse gráfico, inclusive um gráfico utilizado pela OMS para falar da proporção de cuidado paliativo ao longo da trajetória da doença. Então, eu vejo a trajetória da doença ao longo do tempo aqui. Certo? Eu tenho uma proporção de cuidado paliativo que vai crescendo ao longo do desenvolvimento da doença, enquanto que a terapia modificadora de doença vai diminuindo ao longo desse tempo, até que chega o momento da morte. E se a gente olhar, ele ainda coloca aqui que segue o cuidado paliativo até um tempo maior, porque como o cuidado paliativo cuida da família como um todo, ele também cuida do luto. E aqui na outra ponta eu também falo no benefício potencial de ter o cuidado paliativo precoce até mesmo antes de diagnóstico. Não vejo isso como uma coisa muito prática, né? Mas como eu acredito no cuidado paliativo como uma abrangência, acho que todo médico ou todo profissional de saúde deve ter, isso aqui faz parte de uma visão que antecede sim o diagnóstico. E aí eu posso dividir o cuidado paliativo em fases. Eu vou chamar de fase 1 aquele momento lá do diagnóstico e que talvez não seja bom eu falar que seja um momento do diagnóstico, porque às vezes a gente faz o diagnóstico com doença já muito avançada, né? Isso acontece. A gente escuta várias histórias por aí e com certeza todo mundo já viveu alguma. mas sim no momento em que o paciente quase não tem manifestação de sintoma da sua doença. É uma doença bem controlada que o paciente quase não sente nada em relação a ela. Então a gente sabe que ele tem uma condição ameaçadora de vida, mas ele naquele momento está ótimo. A fase 2 é quando eu tenho algum agravamento. Nem sempre esse agravamento significa evolução da própria doença. Às vezes, o exemplo mais fácil, eu tenho um paciente com câncer que interna com uma pneumonia. Ele estava ótimo do câncer, foi ao shopping ontem. Já vou te falar, Elisabeth. Ele foi ao shopping ontem, estava parqueando interna por conta de uma pneumonia. Ele não está internado por conta da doença de barra, ele está aqui na ponta da pneumonia. Eu vou tratar essa pneumonia. Então esse paciente é o paciente fase 2 e o paciente fase 3 é aquele paciente que faz o final de vida. Doença já muito avançada, provavelmente o paciente sem reserva orgânica, com a quixia e etc. Fala, Elisabeth. Oi, doutora. Olha só, voltando àquele gráfico da OMS que você estava falando, o cuidado paliativo se trata de uma equipe multidisciplinar, concorda? Concordo. Então, a parte que cabe aos cuidados pós-morte da família seria uma parte não direcionada aos médicos e se é um profissional da psicologia, por exemplo? Sim. Mas uma coisa que você vai ver no grupo que faz cuidado paliativo é que todo mundo vira um pouco psicólogo, sabe? e às vezes a relação que a família cria com um dos profissionais que às vezes não é o psicólogo, mesmo o pós-morte se mantém. Então, é disso que a gente está falando. É claro que é mais natural que isso aconteça com o psicólogo, sim, e tem vários psicólogos que fazem trabalhos específicos para luto, aliás, pessoas super legais que depois vocês quiserem eu indico para vocês, que estudam única e exclusivamente isso, processos de luto, inclusive assim, processos de luto em criança, ou nas várias situações super difíceis que a gente pode encontrar, mas foi uma boa colocação sua, Elisabeth. Muitas vezes mais voltado para o psicólogo mesmo, aquele cuidado ali do luto. Porque também se torna um cuidado também com o profissional, porque não deixa de ser humano, o professor de saúde não é aquela coisa mecânica, aquele robô, que as pessoas tinham uma ideia do médico não chora, aquela coisa assim e tal. Ninguém sofre, e no entanto sofre, às vezes vão manifestar sofrimento de formas diferentes, às vezes é o estresse dentro de casa, a falta de paciência com os filhos, porque muitas vezes a gente não se permite sofrer, e no entanto existe muito sofrimento de todos nós que convivemos com pacientes com situações muito difíceis, a gente por vezes vive situações muito, muito dramáticas, não é só questão de tomada de decisão, não, às vezes o simples fato de estar convivendo com aquela situação é extremamente doloroso para todo mundo, então a gente precisa também aprender a reconhecer isso e falar mais disso entre a gente, isso é super importante, sanidade mental, acima de tudo, né? Obrigada, tá? Desculpa aí, eu te agradeço. E aí, quando eu tô falando de tratamento de sintoma, porque quando eu tô falando de cuidado paliativo, além de eu estar falando desse cuidado humanizado, desse contato, do conhecer o indivíduo, seus valores e sua história, eu vou cuidar dele, né? E por isso que a gente fala que não existe essa história de falar que não temos mais nada para fazer por alguém, a gente vai ter sempre muita coisa para fazer por todo mundo, em qualquer momento da doença. Mas no cuidado paliativo, chama a atenção o fato da gente ter que ter nas nossas mãos um arsenal grande para o controle de sintomas. Eu destaco aqui alguns, né? Dor de espinéia, náusea, fadiga, feridas, frio, calor, inapetência, angústia, ansiedade, medo, e a dor total que eu botei aqui no meio. Dor total é um conceito que a Cicely Saunders, na verdade, que eu acho que levantou essa bola, que é uma dor que é desproporcional, é uma dor que ela é imensa, porque ela é uma dor que ela vem lotada de história, ela vem com todo o sentimento de medo, de perda, de relações, às vezes, dentro da família, e você trata, 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 trata a dor com analgésico, você não consegue resolver porque tem outras questões dentro dessa dor. Então, essa dor é a dor total. E quando a gente tem envolvimento, a gente consegue fazer esse diagnóstico, né? Se não, a gente vira daqueles que falam assim, é pitir, puro pitir. Olha ali o monitor, frequência cardíaca é de 60, 70, e disse que está morrendo de dor. Quantas vezes a gente não escutou isso dentro do hospital? Isso é uma prática que não é incomum. E muitas vezes o que tem ali é sofrimento, muito sofrimento, muito medo. E quando você se aproxima, se mostra mais disposto a ajudar, mais disponível e dar a mão, metade da dor vai embora. E aí mais uma frase da Cícily, sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. É disso que a gente está falando. E aí um conceito aí, né? Cuidado paliativo e cuidado de fim de vida. Ainda é muito comum a gente confundir as duas coisas. E quando eu falo a gente e a gente mesmo, que por vezes alguém chega pra mim e fala assim, aquele paciente ali é cuidado paliativo. E eu logo também atribuo às vezes a cuidado paliativo de fim de vida, enquanto muitas vezes não é. Então lembrar daquele paciente lá do fase 2, que às vezes ele é um paciente de cuidado paliativo, ele já é acompanhado por um profissional de cuidado paliativo, mas ele interna para tratamento de uma doença. A gente tem neste momento internado no hospital um paciente que internou ontem. Internou por conta de uma fratura de colo de femur, veio de casa direto para o CT inclusive com muita dor e é uma paciente que tem um câncer de mama metastático que está em cuidado paliativo, mas tinha lá sua qualidade de vida. Fez uma queda mais ou menos um mês atrás, passou por uma massagem em casa, nessa massagem em casa, acho que terminou de se fazer a fratura, não sei nem se não é uma fratura patológica, eu não olhei o exame, mas é uma paciente que é um cuidado paliativo, ela é fase 2 e ela internou para tratar a fratura de femur e ela vai tratar a fratura de femur. Certo? Então, quem determina o fim do tratamento da doença é o esgotamento de recursos para tratar essa doença. Cuidado paliativo não adia e nem acelera o processo de morte. É muito importante a gente falar isso, porque tem se tornado muito comum as pessoas falarem de verdadeiros cardápios de escolha de opções de tratamento. Então, tem gente que acha que realmente pode chegar para o paciente você quer ser entubado ou você não quer ser entubado? Você quer passar por uma nefrostomia ou você não quer passar por uma nefrostomia? Gente, não é isso. A gente, como profissional de saúde, tem que indicar todas as terapias até esgotar todas as possibilidades terapêuticas. A gente só vai falar de cuidado paliativo de fim de vida, de esgotamento de possibilidade de cura, quando realmente não houver mais possibilidade. Então, é só lá no momento final quando o paciente está entrando em processo ativo de morte é que existe o direito a essas escolhas. Certo? Isso é super confuso, as pessoas confundem muito e eu vejo profissionais que se dizem paliativistas, que aliás eu odeio esse nome, que pensam dessa forma, que tem que o tempo todo ficar oferecendo cardápios para as pessoas escolherem. Acho que perdeu-se um pouco do limite ético e lembrar que a gente tem conhecimento e eles não. Muitas vezes não. E é legal a gente falar um pouquinho desses conceitos, é importante que a gente saiba porque a gente vai escutar discussões a respeito disso e a gente vai ter que saber defender. Então, a eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte em dolor para aliviar sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa. Então, a eutanásia é uma morte provocada. Eu vou lá e faço uma medicação. Eu faço alguma coisa que vai provocar a morte. A pessoa não está morrendo da doença. Ortotanásia é permitir que o paciente morra da própria doença quando essa encontra-se em estado irreversível. A gente evitar as futilidades. Distanásia é a prática pela qual se prolonga através de meios artificiais desproporcionais à vida de um enfermo incurável. Então, eu tenho lá um paciente ou para dar demência porque prefiro que a gente fale um pouco mais sobre os quadros demenciais avançados que a gente tem visto bastante. Quando eu falo de câncer é muito fácil de imaginar a situação. Mas eu tenho lá um paciente demenciado que já não está mais interagindo, acamado, que não está mais conseguindo engolir e aí esse paciente entra no hospital e entra em insuficiência respiratória. Para que eu vou entubar esse indivíduo? Ele certamente está em processo ativo de morte e eu não vou conseguir oferecer nada para ele com uma intubação. É claro, gente, que não e vocês não vão ouvir isso de mim, qualquer tipo de forçação de barra nem para um lado e nem para o outro. Estou falando isso sem eu estar contando nesse momento com uma conversa que precisa ter com a família, que a família compreenda e etc, etc. Eu estou dizendo do ponto de vista prático, médico, quando eu olho para essa situação não tem indicação de que seja realizada uma intubação numa situação como ela. E aí existe também a mistanásia, que eu não sei se vocês já tinham ouvido falar, que é a morte inadequada sofrida por falta de assistência. Isso tem muito a ver também com as questões sociais, tá? Então, nesse caso aqui existe negligência, imperícia ou imprudência. Então, é aquele paciente que por vezes encontra-se desenganado, mas que ninguém dá uma assistência adequada, ninguém conversa, ninguém decide, simplesmente as coisas deixam de ser feitas ou são feitas de forma errada. Doutora, fala. Mas aí a eutanasia em questão jurídica é liberada no Brasil? Não, a eutanasia não é liberada no Brasil, não. Você tá falando uma explicação, né? É, com certeza, porque você vai escutar por vezes o seguinte, vamos supor, eu tenho paciente lá no CTI em ventilação mecânica e uso de amina. E aí chega num determinado momento da evolução da doença que eu falo assim, gente, inútil, né? Esse paciente aqui já não tem mais reserva orgânica, ele não vai sair dessa condição. Vamos cessar, vamos retirar amina, por exemplo. Vamos realizar uma estubação paliativa. Vai ter gente que vai falar assim, isso é eutanásia. Não, não é. Não é. Eu tô tirando o suporte, mas eu não estou provocando a morte oferecendo uma medicação, por exemplo, que vai levar lá. Ele tá morrendo da própria doença. Eu só vou deixar de dar o suporte que tava mantendo ele vivo. Deu pra entender? Uhum. Porque isso aí é difícil, tá? e quando eu falei que eu ia botar ali os conceitos porque tem discussão, porque você vai escutar isso algumas vezes ao longo da vida. Ainda vai ter gente falando desse tipo de coisa. Bom, e quando eu falo aqui das doenças, pode falar, Thalita. Não, um jeito que eu, pelo menos assim, gosto de falar com os familiares, né? Quando eu abordo cuidado paliativo, eu não sei se de repente elucida também de alguma forma, é que, na verdade, a doença, ela tem um caminho, né? Tanto a doença terminal quanto a doença normal, né? Uma pneumonia que é curável, uma colestite, enfim, ela tem um caminho. e nesse caminho a gente tem várias interseções, né? Tem outras ruas para tomar. Mas que no cuidado paliativo, o caminho já está traçado. Infelizmente, não tem mais outras curvas para a gente virar. Então, quando você mesmo colocou, né? A retirada da amida vasativa, a estubação paliativa, eu até uso uma coisa que eu vi uma vez em um congresso, eu achei muito pertinente, que a gente, na verdade, está tirando coisas mecânicas, né? Suportes que estão segurando, né? Como se a gente estivesse fazendo um elástico, a pessoa tentando andar para frente, a gente segurando, né? Ao redor da cintura para ela não conseguir andar para frente no caminho dela. E também, o cuidado paliativo não empurra a pessoa a ladeira abaixo para seguir aquele caminho. Então, ela, na verdade, pega na mão da pessoa e vai andar lado a lado. Então, se a pessoa tropeçar numa pedra, naquele caminho, a gente vai levantar, limpar o joelho dessa pessoa e continuar de braço dado andando do lado dela. Então, o cuidado paliativo nem acelera nem atrasa. E quando a gente retira esses suportes extras, né? Como você falou de amina e tudo mais, isso quer dizer, na verdade, que a gente não está escolhendo a forma dele morrer, né? Porque, na verdade, quando você estuba um paciente, você caracteriza assim, não vou mais realizar esse paciente. Esse paciente é não HD, né? Mas você continua com suporte ventilatório, ou seja, você escolheu que ele não pode morrer de sustência respiratória, mas ele pode morrer de acidose metabólica. Ele pode morrer de, sei lá, hiperbolemia, né? Congestão. Então, quando você, na verdade, você está, entre aspas, escolhendo um jeito da pessoa morrer, né? Então, é isso que a pessoa, né? A família tem que sentir, que não é que você está deixando de dar um suporte para aquela pessoa, não. É porque, na verdade, aquele suporte se tornou fútil, né? Independentemente de uma intubação. É porque a intubação, ela se torna uma coisa muito visível, né? Para a pessoa, assim, muito, às vezes, é muito angustiante, né? Mas, mas realmente, quando a gente explica de uma forma adequada, né? E, na maioria das vezes, a gente consegue mostrar isso para o familiar, mostra que, na verdade, você está tirando uma coisa fútil, mas que você vai ter outros arsenais de medicações e possibilidades para que ele não sinta essa falta de ar. A falta de ar vai estar lá, mas ele não vai ter consciência, não vai estar sentindo aquilo, né? É só uma, de repente, uma outra forma, porque quando eu ouvi isso, me abriu, assim, a visão de como falar, às vezes, com os familiares, entendeu? É, foi ótimo, Thalita, muito bom. E é isso mesmo, assim, por vezes, o que eu falo é que todo o suporte, Toda a amina vasoativa, ventilação mecânica, hemodiálise, né? São pontes para melhora, né? Ninguém pode ficar com aquilo para tudo sempre a mim, né? A gente usa aquilo no paciente que a gente acredita que ele tem reserva orgânica para quando sair daquele insulto, ele melhorar e a gente segue adiante, né? Que quando essa possibilidade não existe, aquilo não faz sentido. Então, também, essas vezes, é a justificativa para a gente não colocar. E, às vezes, quando a gente acha que vai gerar muito conflito, o que a gente faz é limitar, né? Aquela mina, a gente coloca um teto e não sobe mais, coisas desse gênero que aí o pessoal daqui que já atua, né? Na medicina mesmo, que já faz terapia intensiva, sabe que no dia a dia, muitas vezes, acontece dessa forma. Teve mais gente de mão levantada, não teve? Aline, Renata aqui, eu queria perguntar uma coisa, assim, eu entendo tudo isso que você está falando e a gente entende que não pode existir um cardápio, que não cabe ao familiar decidir isso, mas eu, às vezes, fico me perguntando, eu como plantonista, assim, de um domingo à noite, interno um paciente, paciente que eu não conheço, eu não tenho vínculo nenhum com a família, é a primeira vez que eu estou conversando com aquela família, como lidar com essa situação? Porque, às vezes, a família mostra para a gente claramente que quer um investimento pleno, um investimento total e, às vezes, a gente percebe que vai ser fútil naquele quadro e fica sem saber o que fazer, porque eu não tenho nem vínculo com aquela família para abordar um assunto desses. Então, olha só, é super legal você ter falado isso, porque isso é um, é uma questão prática que acontece com muita frequência, né? Eu acho, assim, que a questão do cuidado paliativo já evoluiu muito, muita gente já ouviu falar, já chegam pessoas no hospital falando a respeito, Falando que não querem, etc. Então, eu acho que esse cenário vai mudar. Mas, por enquanto, enquanto a gente recebe pessoas ignorantes nesse assunto, acho que na hora H não é para ter embate, né? Não pode existir dúvida, não pode ter conflito, inclusive, porque eu acho que quando a gente está falando de cuidado paliativo e do olhar humanizado e de cuidar da pessoa, paciente, principalmente, mas eu acho que a gente também tem o dever de cuidar da família, eu não quero esse conflito. Então, eu acho que a gente faz e depois de uma conversa que vai existir ao longo do caminho daquela internação, essa família vai acabar entendendo. Ou o paciente vai acabar falecendo mesmo, dependendo de que estágio ele estiver, ele vai acabar falecendo antes mesmo que precise ser tomada alguma decisão. Mas a gente pode ter essa conversa depois, fazer o que tiver que fazer naquele primeiro momento e depois conversar. O que não pode ter é você ficar angustiada ou querer entrar num conflito com a família ali nesse momento, como exatamente você falou numa relação que ainda não existe, pode ficar tranquilo. Tem nada de errado também nisso não. Alguém mais? Bom, e aí como é que a gente vai falar de prognóstico? Aqui a gente está falando lá doenças crônicas avançadas. Então, doença crônica avançada a gente não é achismo, não é subjetividade, a gente tem escalas de prognósticos para isso. Então, tem escala para DPOC, tem escala para o cirrótico, tem na insuficiência cardíaca, tem para as demências, tem para os cânceres, tem para qualquer e toda e qualquer doença, para os vasculopatas, você tem lá escalas que você pode utilizar e é super importante que a gente deixe isso sempre muito bem descrito dentro do prontuário, desde a admissão. E uma coisa que a gente não tem hábitos de fazer é de falar sobre a funcionalidade do doente quando ele interna. É importante a gente perguntar isso para a família. Hoje, funcionalidade tem um peso enorme nessa decisão. E aí, por isso que eu botei aqui no final, idade não determina, mas funcionalidade, sim, pode determinar um valor prognóstico e algum tipo de limitação ou mesmo uma escolha de não tratar, tá? De não tratar a doença. Então, é super importante. importante. E aí que eu tô falando um pouquinho de declínio funcional, então, assim, pra quem não sabe, né, o que que a gente chama de declínio funcional? É a atividade de vida diária, né, o paciente tinha uma atividade X numa determinada época da vida, né, trabalhava, caminhava, ia ao banco, fazia sua comida em casa, e daqui a pouquinho ele começou a ficar mais prostrado, passou a não conseguir mais resolver as coisas sozinho, não tá mais caminhando sozinho, é disso que a gente tá falando. Então, eu mostro aqui dois gráficos. Esse gráfico de cima, a gente coloca aqui maioria câncer, porque geralmente a trajetória do câncer é assim, né, a gente tem um paciente que tem uma funcionalidade ótima, apesar da doença, e aí subitamente cai a funcionalidade desse paciente, e essa queda de funcionalidade já acontece lá, praticamente, no momento da morte. Enquanto que quando eu tenho outras doenças crônicas, e principalmente os quadros demenciais, a gente tem uma curva de declínio leve, com algumas exacerbações, e ele melhora, né, então aquele paciente que tem uma demência interna por conta de uma pneumonia, aí ele vai, melhora da pneumonia, melhora um pouquinho em relação à internação, a questão da consciência, etc, mas não volta a ser exatamente o que era. E assim vai ao longo de algumas internações até que ele tem uma queda maior de funcionalidade e ele vem a óbito. E aí dentro de cuidado paliativo a gente usa muito o PPS, que é essa escalinha que está aqui. Então o PPS, a gente olha ele daqui da esquerda para a direita. A primeira coisa que a gente olha no paciente é a deambulação, é a independência na hora de andar. então esses três primeiros aqui, o PPS 100, 90 e 80 são os indivíduos praticamente normais, os 100 somos nós, tá gente? E o 80 ele tem alguma limitação lá da atividade diária dele. A gente já começa a ter uma atividade reduzida no 70 e 60, que é aquele paciente que vai precisar de algum auxílio para adambular, ou é apoio de pessoas, ou é apoio de algum objeto. E depois a gente já cai abaixo de 50 para aqueles pacientes que já estão mais restritos à casa, aí grande parte do dia sentado ou deitado e abaixo de 30 já são aqueles pacientes acamados. E aí a grande diferença entre esses aqui vai ser a questão da alimentação, que está aqui a ingesta, e o nível de consciência. Então o PPS 10 é aquele paciente já moribundo, em finalzinho de vida. Então o PPS decai enquanto o cuidado paliativo aumenta, então a queda do prognóstico, a queda da funcionalidade tem muita relação com o prognóstico. E tem aqui para a gente falar um pouco de mundo, sobre o que está acontecendo, cenário, na verdade esses dados aqui são de 2020, eu tentei pegar dado mais recente, mas eu não achei dado seguro. então 56,8 milhões de pessoas no mundo com necessidade de cuidado paliativo em 2020. 25,7 milhões de pessoas que estavam no seu último ano de vida. E aqui as principais doenças, então as neoplasias malignas comandando aí 28% desses pacientes, pacientes HIV 22%, doenças cérebro-vasculares 14%, as demências 12%, pneumopatia 5%, cardiopatia 4%, hepatopatia 3%, nefropatia 1% e 11% de um combo de várias outras coisas. Bom, e aí tem alguma lei a respeito de cuidado paliativo? Gente, lei não, não tem lei. Tem gente que enche a boca para falar que tem lei, mas não tem. O que o cuidado paliativo faz na verdade é se basear na Declaração dos Direitos Universal dos Direitos Humanos, onde tem algumas frases que falam que todo ser humano tem direito à vida, liberdade, segurança pessoal, que ninguém vai ser submetido à tortura nem a tratamento cruel, desumano ou degradante, que é o que a gente vê em estágio final quando a gente está enxergando um pouco de distanase em algumas conduções. Na própria Constituição Federal nossa, que a gente fala da dignidade da pessoa humana, e depois a gente tem o Estatuto do Idoso em que fala que o idoso que tem domínio das faculdades mentais tem direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Isso aqui a gente não tinha cuidado paliativo ainda, para você ver como é que as coisas se encaixam, como é que faz sentido. E depois a gente ainda tem uma resolução CFM falando sobre o direito de falar sobre testamento vital e mandato duradouro, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. e junto disso a gente já tem agora pelo próprio Ministério da Saúde a exigência que haja cuidado paliativo dentro dos hospitais da rede pública, faz parte da rede SUS, faz parte do RAIS, do tratamento de qualquer indivíduo em qualquer fase de doença, seja ele ambulatorial, seja ele em tratamento domiciliar, seja ele internado num hospital que tem que ter cuidado paliativo. então a gente não tem lei mas a gente tem respaldos onde as coisas já são faladas de forma muito mais clara, isso foi uma luta imensa por milhões de anos e graças a Deus a gente já tem isso muito mais sedimentado. E aí sobre as diretivas antecipadas de vontade, testamento vital ou mandato duradouro. O testamento vital é um documento que a pessoa pode fazer, que ela pode dirigir inclusive de próprio punho, assinar e levar no cartório para registrar em que ela fala exatamente o que ela quer lá no momento da morte. Não, eu não quero ser entubado no momento que eu tiver a doença XYV está em tal condição eu não quero ser entubado, não quero passar por hemodiálise ou não quero isso ou não quero aquilo. Lembrando que isso só é válido lá no momento final quando a gente estiver falando de alguma doença impurável. O mandato duradouro é quando eu dou este direito a alguém. Então vamos supor que eu chego com meu marido e falo assim se algum dia eu perder a minha consciência e eu tiver uma doença grave impurável eu não quero que você permita que façam terapias fúteis comigo. Esta pessoa vai ser a pessoa ela vai ter um documento formal falando que ela é o responsável por esse tipo de tomada de decisão. Então é essa pessoa que junto da equipe médica vai tomar essas decisões. no geral o mandato duradouro ela é feita com cônjuge. Pode ser com filho? Pode. Pode ser com super amigo? Pode. Mas no geral é o cônjuge porque a pessoa que tem uma relação mais direta diária tem a mesma idade entende quais são os problemas etc. Então essas são as duas formas de documento hoje que a gente utiliza para falar de cuidado paliativo. bom e aí eu acho que a grande vedete do cuidado paliativo é a questão da comunicação assim como a Thalita estava contando para a gente a forma como ela se comunica como ela pegou uma coisa que tornou fácil para ela falar sobre as limitações ou a hora de fazer retirada de alguma forma de tratamento a gente precisa aprender a se comunicar e aqui eu estou falando da comunicação com a família mas é aquilo que eu tinha falado lá atrás que a comunicação tem que ser 360 graus entre todos nós toda a equipe para quem estiver numa mesma direção mas aqui eu estou falando da comunicação da notícia difícil que é essa fase onde a gente precisa sentar junto com a família ou sentar junto com o paciente para dar uma notícia que não é agradável e aí para a gente fazer uma uma boa comunicação a gente precisa de um pouco de empatia e aí existe esses conceitos de empatia que tanto falam gente que assim vamos combinar que não é real faculdade de compreender emocionalmente o objeto capacidade de projetar a personalidade de alguém num objeto de forma que ele pareça impregnado dela é impossível isso ser completamente real né eu Aline médica 50 anos moro na zona sul do Rio de Janeiro né já viajei para vários lugares do mundo não tenho como compreender o sofrimento de uma pessoa por exemplo que não tem recurso nenhum que morou que viveu numa favela que nasceu numa favela que não tem como pagar um picolé para o filho não tem como a gente saber completamente o que é o sofrimento do outro ou estar no lugar do outro a história de cada um pertence a cada um e a gente não vai saber desses mínimos detalhes mas uma coisa que a gente tem obrigação de ter é compaixão é validar o sentimento do outro e a gente mesmo não conseguindo sentir exatamente o que a pessoa sente a gente compreender que aquele momento é um momento sofrido então é disso que a gente está falando quando a gente está falando de empatia não é do conceito desse conceito bonitinho do dicionário mas sim de uma compreensão de uma atitude de compaixão compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem acompanhado do desejo de minorá-la eu acho que é mais por aí bom e aí a gente tem pessoas dentro do grupo que são super empáticas que se comunicam super bem e a gente tem os ogros de plantão não é assim eu não sei como é que foi a vida de cada um como é a personalidade de cada um o signo sei lá de onde vem isso mas as pessoas são diferentes mas assim como a gente treina técnicas a gente também treina sentimentos então muitas vezes aquela pessoa que é a mais empática que é a mais sensível diante do problema dos outros pessoas às vezes que passaram por vários problemas uma forma que a gente tem de viver problemas sem vivê-los realmente através de leitura e através de filmes que podem trazer para a gente a vivência de outras pessoas e um olhar diferente para coisas que às vezes a gente nem imagina que existem e aí eu coloco aqui o nome de alguns filmes tem uma cacetada deles mas boto aqui sete minutos depois da meia-noite lado a lado invasões bárbaras a culpa das estrelas mar adentro como eu era antes de você eu não sei se vocês já assistiram se não assistiram assistam e preparem os lencinhos porque vai todo mundo chorar e aí tem algumas ferramentas de comunicação acho que a mais famosa conhecida que todo mundo fala é o protocolo Spikes eu não vou ficar detalhando ele porque a gente usa muito mais bom vou detalhar porque já está aqui mesmo né gente então é o seguinte as várias etapas do protocolo Spikes elas na verdade não são em etapas mas as múltiplas coisas que a gente precisa fazer então uma é a gente se preparar para a entrevista antes da gente marcar uma entrevista com alguém a gente já sabe qual é o assunto a gente vai se preparar a gente vai pensar na forma de falar a gente vai pensar em como pode ser a reação das pessoas certo depois a gente fala a gente passa para a fase da percepção a gente vai compreender até onde a gente vai dentro da notícia que a gente está dando aquilo que aquelas pessoas já sabem dentro daquilo que a gente está conversando a gente pergunta mesmo né mas o que você entendeu a respeito de todos os exames que você fez até agora você entendeu quais eram os diagnósticos possíveis você tem curiosidade em saber sobre o seu diagnóstico e depois a gente vai dar a notícia exatamente aquele diagnóstico ou aquele tratamento isso aqui não é só para diagnóstico para tratamento também e nesse momento a gente tem que estar preparado para a emoção do outro e aí é a hora que a gente pega na mão ou que a gente senta junto e etc isso a gente procura fazer gente num ambiente separado silencioso procuro que as pessoas estejam todas sentadas numa mesma altura para que não exista essa diferença não é hierárquica mas assim um certo poder do médico em pé e o outro sentado de preferência sem mesa separando aquele esquema de sentar em roda por vezes é melhor ou um de frente para o outro não sei quantas pessoas vão ser dentro da vivência de vocês e depois de validar as emoções de fornecer apoio dizer que vai estar por perto que vai orientar e que existe tratamento que vamos em frente etc a gente vai falar sobre estratégia e vai falar a partir daquele momento quais serão os passos e aquilo que vai ser esperado para o futuro isso é uma forma de se comunicar onde a gente vai exercitar empatia a gente vai deixar a pessoa mais segura a gente vai dar todas as informações necessárias para que futuramente ela faça as escolhas dela e aí dentro do cuidado paliativo a gente faz o que a gente chama de conferências familiares que tem muito do protocolo SPICE porque a gente também procura fazer no ambiente reservado com várias pessoas as pessoas sentadas mas a gente precisa ter o cuidado aqui na conferência familiar de trazer os familiares envolvidos os responsáveis legais tem que ter pelo menos dois membros da equipe e aí não precisam ser dois médicos pode ser o médico com o enfermeiro o médico com o fisioterapeuta o médico assistente social com o psicólogo com a fonoaudióloga tem que ter testemunha e a gente precisa sempre documentar data quem eram as pessoas presentes e quais foram as decisões tomadas nessa reunião se na reunião não teve nenhuma decisão tomada a gente descreve nesta reunião nós demos a notícia tal, 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 tal e a família vai conversar entre eles eles vão pensar eles vão voltar a conversar num outro momento e etc bom, e aí em relação a tomada de decisão eu coloquei essas três coisas aqui descritas porque são coisas que dão ibope morfina que é descrita como droga da morte a gente precisa desmistificar não é concebível que o profissional da saúde pense que morfina é droga da morte morfina é um excelente opioide excelente para controle de sintoma a gente usa fundamentalmente para dois sintomas principais que é dor e dispineia não sei não é descrito ninguém sabe qual o mecanismo exato como ele age na dispineia mas morfina em dose bem baixinha para dispineia é uma boa medicação e se o paciente apesar da dose de morfina a gente não tem controle adequado de sintoma um paciente tão angustiado tá desconfortável a gente pode sim usar a sedação paliativa aí a gente pode associar a domonídea etc e aí o paciente entra no que a gente chama de processo ativo de morte o processo ativo de morte gente é a morte em si é aquele momento em que você está vendo que o paciente está morrendo isso pode durar dias isso não acontece em uma hora então a gente olha para o indivíduo e fala assim cara esse paciente não tem reversão ele está em processo ativo de morte e é nessa hora que cabem as decisões do que que a gente vai fazer no processo ativo de morte tá bom e o que que é morrer bem se eu fosse perguntar aqui para vocês assim como é que vocês querem morrer eu tenho certeza que a maioria ou se não todos me responderiam assim eu quero morrer dormindo né eu quero morrer na minha casa quero morrer que nem um passarinho que a gente fala assim né que era um rei que era um passarinho não é essa a realidade não é assim que a grande maioria né de nós vai morrer todos nós adoeceremos todos nós teremos que passar por CTI em algum momento né mas existem valores valores de cada indivíduo e são esses valores que a gente precisa escutar aquilo que é mais importante para cada um a gente precisa ter muito cuidado para a gente não misturar o nosso valor com o valor do paciente então às vezes aquilo que a gente acha que é o melhor para a gente não é o que o outro acha que é melhor para ele a gente precisa aprender a escutar as pessoas então lá atrás quando eu falei de comunicação a gente precisa exercitar a escuta comunicação não é só a fala a gente precisa aprender a escutar tá então morrer bem nem sempre é o ideal mas se a gente levar em consideração os valores das pessoas se a gente controlar bem esse tomo se a gente conseguir proporcionar ambientes calmos tranquilos saudáveis se a gente conseguir proporcionar despedidas decisões tudo isso a gente consegue ajudar muito as pessoas e uma vez que as pessoas aceitam que estão morrendo elas morrem em paz quando a família aceita que o indivíduo está morrendo a família consegue se despedir as pessoas que ficam lutando contra isso são as pessoas que não têm paz e é nisso que a gente consegue ajudar bom e aí eu falei lá que a conversa era sobre morrer no CTI até agora falei nada do CTI desculpa até a gente falou alguma coisa mas muito pouco e aí morrer no CTI será que legal é bacana morrer no CTI no geral não imagina aquele ambiente inóspito barulhento com muito isolamento social geralmente pessoas durante um bom tempo inconscientes onde a gente não consegue ter um número grande de pessoas então o ideal não é morrer no CTI mas como mais uma vez eu vou falar para vocês acho que não existe nenhuma forma de imposição e a gente precisa entender aquilo que é tolerável para o outro e aí quando vou falando o outro aqui não é só o paciente é também da família eu não posso impor que algum paciente vai morrer em casa eu não posso impor que o paciente vai morrer dentro do quarto do hospital eu preciso preparar para que essas coisas sejam possíveis que sejam boas mas nem sempre a gente tem tempo de fazer essa preparação adequada então vai ter tempo a gente vai comer muita grama até a gente conseguir fazer o cuidado paliativo da forma que deveria ser feito então perfis de pacientes com indicação de cuidado paliativo no CTI então são os pacientes internados em fase 2 a gente vai tratar desses pacientes se eles são cuidados paliativos mas eles não são pacientes cuidados paliativos de fim de vida os pacientes com queda abrupta da funcionalidade às vezes um paciente que sofreu um AVE ou um paciente com TCE grave os pacientes às vezes em fase 3 que param no CTI porque as famílias não foram preparadas adequadamente ao longo da doença ou aquele paciente que tem uma perda funcional por uma internação prolongada e aí eu vou falar do paciente cronicamente crítico então esse é um cenário não tão atual mas não é um cenário muito antigo que é aquele paciente que interna e devido a todos os recursos que a gente emprega e que a gente tem ele sobrevive àquele primeiro insulto que foi a causa da internação mas ele não atinge uma estabilidade adequada para receber álcool do CTI e aquele paciente vai ficando ele necessita de um cuidado prolongado do CTI e ele vai ficando e a gente trata uma infecção e a gente trata uma outra doença a gente trata outra intercorrência e o doente vai ficando mas o doente não tem condição de sair de dentro do CTI por vezes ao longo dessa internação tem algum momento que ele tem lá uma chancezinha de sair do CTI ele sai do CTI aí ele volta então esse é o paciente cronicamente crítico e é em cima deste paciente que a gente precisa trabalhar primeiro de tentar evitar que os pacientes se tornem cronicamente críticos através de reabilitação da nutrição e tal e outra que ao longo da internação quando a gente começa a perceber esse perfil a gente já pode conversando com a família as famílias não fazem ideia a família durante uma internação do paciente no CTI ela acha que o paciente vai ficar bom ele vai levantar da cama ele vai sair andando ele vai voltar para casa e vai ser o que era se a gente não começar a falar para a família desde o início da internação sobre o que pode acontecer ou a família vai levar um susto quando o doente for receber alta ou a família vai levar um susto quando você for falar de cuidado paliativo ou de alguma proporção de cuidado alguma limitação então quando eu percebo esse perfil de paciente eu já lá na primeira vez que converso com a família sei lá uma semana o paciente internado ainda em ventilação mecânica um idoso que não tem muita massa muscular aí eu olho e começo a falar para a família eu fico preocupada com essa internação prolongada paciente com esse perfil dele por vezes ao longo da internação não consegue sair da ventilação mecânica sai intracostomizados e aí não consegue alimentar vai se ficar gastrostomizado e aí não vai mais conseguir sentar não vai mais conseguir andar e vou colocando todas as coisas que podem vir a acontecer e aquilo faz com que as famílias comecem a repensar até que a família traz a questão de volta para a gente e fala assim mas doutora eu estou vendo que ele não acorda eu estou vendo que ele não melhora vai ser assim e aí conforme a gente vai estabelecendo essa relação com a família a gente vai colocando e inclusive a gente por vezes pode perguntar ele em algum momento da vida falou como ele gostaria que fosse porque tem gente que fala existem famílias que falam claramente uns outros que falam assim olha com o dia que eu estiver muito grave e eu estiver só ligado a máquina eu não quero viver desse jeito eu não quero me tornar uma pessoa dependente eu não quero viver em cima de uma cama isso tudo a gente tem direito de escolha eu vou colocar uns casos clínicos aqui só para a gente discutir para que vocês entendam na prática as coisas que a gente para aqui é bem legal e eu queria que todo mundo participasse vocês vão ver que os casos estão bem mal descritos mas é justamente para poder provocar discussão então tem aqui uma paciente HSF feminina 92 anos essa paciente interna no CTI ela entrou pela emergência com relato de um câncer de pulmão era uma hipertensa leve ela vem para emergência por um quadro de diarreia profusa que evolui com falta de ar e tonteira ela mora sozinha pediu auxílio para um taxista vizinho para trazê-la ao hospital ela foi internada no CTI ela evolui com insuficiência respiratória e foi entubada alguém quer comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta o que vocês acham da entubação dessa doente adequada inadequada pode falar gente bom essa paciente na verdade essa paciente ela evolui para insuficiência respiratória por conta de uma acidose quando a gente foi olhar o caso dela olhar a tomografia etc ela não tinha câncer de pulmão ela tinha um nódulo pulmonar que não tinha fechado o diagnóstico e quando aqui eu coloquei que ela teve um quadro de diarreia profusa que evoluiu com falta de ar e tonteira e que ela vem com um taxista vizinho é para mostrar o quanto ela era funcional ela era absolutamente funcional então essa paciente quando a gente passou visita nela ao CTI a gente chegou a colocar essa paciente em diálise ela faz duas sessões de diálise ela foi estubada e essa paciente recebeu alta e voltou para casa você imagina se a gente fosse considerar esse câncer de pulmão e a idade dela sem ter olhado a funcionalidade se a gente fosse considerar ela como uma paciente terminal então muito cuidado com a história trazida com a história mal colhida e mal contada a gente tem que olhar os casos sempre nos detalhes nesse outro caso clínico eu tenho um paciente de 82 anos ele era médico portador de DPOC e era portador de escondilite anquilosante ele já tinha muita restrição de movimento ele era bem rígido tinha uma cervical bem rígida ele era médico professor universitário aposentado ele morava com a esposa tinha dois filhos os dois filhos não moravam com ele já eram adultos e pelo conhecimento técnico ele relatava que ele não queria ser entubado porque ele tinha compreensão de que a doença pulmonar dele ele era muito avançado e que uma vez que ele fosse entubado ele não seria mais entubado então ele pedia para o médico assistente dele que ele não queria ser entubado não mas para surpresa de todos esse paciente interno com quadro de AVC e nesse quadro de AVC ele tinha um grave déficit de diluição ele acumulava secreção e aí ele entra em insuficiência respiratória para o acúmulo de secreção e aí diante daquilo eu não achei justo que a gente não entubasse esse paciente porque não era por exacerbação da doença pulmonar e sim por uma questão que ele precisava reabilitar e aí a gente entuba eu conversei com ele foi muito difícil mas eu consegui conversar com ele e com a família a gente definiu junto que ele seria entubado a gente entubou ele reabilitou e ficou bem ainda durante um tempo depois ele acaba exacerbando o DPOC e veio a falecer mas foram aí mais 3, 4 meses de vida e nesses 3, 4 meses ele teve a oportunidade de resgatar uma relação com a filha bem legal coisas que a gente consegue que a gente consegue fazer no caso clínico 3 eu tenho uma paciente jovem 35 anos com câncer de mama metastático tinha um ano de diagnóstico tinha sido submetida a cirurgia radioterapia radioterapia quando o diagnóstico já tinha acometimento de linfonodo cervical e axilar ela tinha acometimento pulmonar linfangite carcinomatosa e ela interna pudispiné e febre ela era casada tinha uma filhinha de 3 anos era uma cantora góspel nessa internação ela tinha um teste de covid positivo e aí a gente lá no meio daquela confusão toda quando olha a tomografia percebe que existe alguma coisa aguda acontecendo que era a questão da covid mas que existia linfangite ali de fundo e quando me chamaram pra assistir o caso era pra colocar essa paciente e cuidar de fim de vida e quando eu vi o todo eu falei não vou botar ela não tá em fim de vida nessa paciente não dá pra sair do hospital e aí a gente começa uma sessão de quimioterapia pra ela dentro do hospital ela faz congestão pulmonar a gente tem que drenar o tórax dessa doente mas esse paciente recebe auto-hospitalar e vive mais oito ou nove meses não mentira a filha que tinha três anos a filha quando ela morreu a filha dela tinha cinco anos ao longo desses dois anos de doença ela interna algumas vezes ela fez metástase cerebral foi bem sofrido bem difícil mas ela vive mais dois anos com a filha e com a família nesse caso clínico quatro é bem a história de um paciente com demência um paciente de 94 anos que é trazida por queda progressiva do estado geral e sonolência nas últimas semanas perda ponderal ela não estava mais aceitando alimentação há seis meses ela ainda assistia um pouco de televisão sentava na poltrona de dia interagia um pouquinho com os familiares mas ela foi perdendo progressivamente a interação então está perdendo funcionalidade gritantemente progressivamente a interação e tornou-se restrita ao leito então no exame físico ela estava muito emagrecida apresentava uma ferida na região sacral e glútea de surgimento há 24 horas e a família traz para o hospital preocupada com a questão da alimentação então essa paciente veio para o hospital um processo de morte isso que a gente está descrevendo uma paciente que está lá naquele declínio funcional último partando de PPS 20 para 10 morrendo e essa úlcera que eu descrevo é uma úlcera que acomete o paciente terminal a gente tem que lembrar que a pele também é um órgão e que também entra em falência então essa úlcera sacra que aparece nesses últimos dias de vida ela é uma úlcera que você vai tentar recuperar você vai tentar tratar e você não vai conseguir essa família interna essa paciente interna não se tem entubada com programação de gastrostomia e aí eu tenho uma conversa longa com a família não fiz estubação paliativa não tenho equipe madura o suficiente para isso e acho realmente que você precisa ter uma equipe muito muito bem preparada para poder realizar e essa paciente acabou falecendo nos próximos dias com limitação terapêutica a gente não colocou a mina não subiu o FO2 etc ela acabou falecendo e a família ficou super hiper mega grava obrigada é isso gente tem aí meu telefone tem meu e-mail tem telefone de consultório que vocês precisarem de mim contem comigo torço pelo sucesso de todos o que eu puder colaborar com vocês estou sempre disponível tá bom só queria agradecer a oportunidade de ouvi-la não a conhecia foi prazeroso o contato aí o conteúdo foi eu acho de suma importância a gente ter esses debates sobre porque parece que é uma coisa assim bem mas os detalhes eles deixam a gente numa situação assim quando você estava debatendo as casas clínicas é aquela coisa que opa não é tão fácil assim não é tão como as pessoas colocam o cuidado paliativo é assim e tal os detalhes é que são necessários a gente debater bastante e aprimorar os cuidados do profissional da área da saúde obrigada muito obrigada obrigada foi um prazer espero te conhecer em breve ah sim obrigada tchau 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 gente fico disponível aí pra qualquer pergunta e todo mundo tem aí meus contatos podem procurar qualquer outra obrigada doutora ótima aula obrigada gente tchau 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 tchau